Música Com o objetivo de mostrar uma visão relacionada ao ecocentrismo, ou seja, a união entre as pessoas com a natureza, a Unifor realizou um debate sobre a criação do Pacto Estadual em defesa dos animais e combate aos maus tratos. É nesse ponto de vista que a Universidade de Fortaleza alberga uma gama de informações já na sua disciplina de direito ambiental e quem sabe será possível criar uma disciplina própria só sobre direito dos animais e combate aos maus tratos aos animais. Essa iniciativa uniu forças para combater as práticas de abuso, contando com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB e mais entidades do Estado. Além disso, principalmente porque é uma possibilidade de interação da Ordem dos Advogados do Brasil com várias das instituições que diariamente também lutam nessa pauta e principalmente que a gente possa, a partir desse esforço conjunto, garantir melhores condições à execução dessa política e à efetividade do que está descrito na legislação. A lei de crimes ambientais do artigo 32 da legislação federal prevê punições para a prática de maus tratos aos animais, de abuso, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Caso os animais sejam gatos ou cachorros, a pena dura de 2 a 5 anos, dependendo da crueldade. A população pode denunciar fazendo um boletim de ocorrência eletrônico, através da nossa delegacia online. Pode ser denunciado também através do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança, que é através do número 181. Nós temos um e-mail da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente que também recebe denúncias, que é o dpma.ceara.gmail.com. Então são vários os canais que a população, se constatar uma denúncia contra o animal, seja ele doméstico, seja ele silvestre, se essa denúncia chegar à nossa delegacia, ela será investigada e os infratores serão punidos. As crianças podem ser vistas como o futuro que o mundo precisa. No evento, os alunos da Escola Yolanda Queiroz também aprenderam sobre a consciência ambiental e o respeito aos animais. Legenda Adriana Zanotto